Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, galera, deixa o like antes do Goku Blue consiga soltar o Hakai Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, pra você ver aqui uma mega atualização que fez aqui no nosso Dragon Ball Transformation Como você pode ver, modificaram inteirinho o mapa, agora tem esse tema de voar aqui, ó Você pode voar livremente, pelo menos arrumar isso aqui, ó, tá vendo? É só apertar espaço que você sai voando Tem agora esse bioma de floresta, tem esse aqui de neve que tem um Brawler lá pra você enfrentar Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo? Tem um Brawler ali atrás Lançou uma atualização há dois dias atrás, só que resolvi não trazer pra vocês porque eu não achei muito legal Como eu falo pra vocês, eu sempre trago o que eu acho legal, mano Se eu não achei legal, eu não trago Mas já que eu tô mostrando a atualização, eu vou mostrar o que veio de novo aqui pra vocês Aqui você pode ver que tem uns efeitos de fumaça agora quando você pega a transformação Ele colocou o sistema aqui, ó, deixa eu ver Esse aqui É um ataquezinho, ó Tô jogando bolinho pra todo mundo Blast e Volley, tá vendo? Agora tem essa foice aqui dos Amazos Que você pode pegar também, ó, normal Não entendi porque ficou desse tamanho aqui Ficou gigantesca, tá vendo? Aí aqui são alguns poderes Supernova, pá Spirit Bomb, a Ômega Essa aqui, qual que é essa aqui? Poderia lançar também Just Flash Essa aqui também é aquela que vai sair jogando Girando, né? A espadinha do Do Tranks Não tá 100% ainda Eu não consigo dar zoom mais perto do personagem Ao máximo eu consigo isso aqui, ó, tá vendo? Não entendi porque diminuíram isso aqui Aqui tem um hit Agora tá parecendo um hit mesmo Hyper Punch Aí temos a Transmission É Eles agora tem Desaparece Aparece Porque aparece Efeito Efeito preto, né? Deixa eu dar uma olhada Aqui são os mapas Lá de esquerda Você pode selecionar qual você quer No Cell Games Ou Tornei do Poder Aí temos as músicas Aqui atrás Tem um Ele colocou um sistema Dos mesmos jogos de antes, ligado? Carrega força aqui Mas eu não acho que não tá 100% pronto ainda Porque não tem como saber só a barra, tá ligado? Nossa, não dá pra clicar ali? É, porque sempre esses poderes Tem um delayzinho Mas vamos lá Vou mostrar pra vocês o que vem de novo Deixa eu tirar o cabelinho aqui Deixa eu chegar ali na frente Pegar uma roupinha Eu vi que ele adicionou O Gogeta Ultra Instinto, galera Não, o cara tá aqui Essas duas roupinhas são novas, ó Tá vendo? É do Freeza Essa aqui, essa aqui Mas eu quero mostrar pra vocês o Gogeta Vou pegar do Camba mesmo Que eu gosto da roupinha do Camba Gogeta Ui Olha isso Legal também Que diminuiu pra caramba o delay Deixa eu tirar uma roupinha agora aqui Dá um run Cadê? Aqui Ah, se eu passei ele perdeu o cabelo, né? Echongas Deixa eu dar um off aqui Gogeta Ui Ré O único jeito de eu ver de perto agora É eu mirar na parede aqui, assim Onde tá a luz? A luz tá pra cá Então tem que apoiar numa coisa pra cá Ali tem sombra Aqui também tem Mas aqui dá pra ver Pra você ir Onde é que fica Legal o efeito azul, né? E sempre Eu não entendi por que Sempre fica colocando esses nomes em cima Mas tá aqui O que é esse negócio aqui? Posso até pegar um Ela aqui Pra dar uma diferenciada, né? Será que ele fez a intenção Fazendo isso aqui? Ficar subindo esse negócio Fazendo parkour? Não sei Tá vendo, galera? Tem esse aqui Que veio nessa atualização recente Na atualização passada Veio esse aqui, ó Vou mostrar pra vocês Por que que eu não gostei Dessa atualização passada Vamos pegar aqui Um Freeza Esse Freeza aqui, ó Tá vendo? Já por isso eu não gostei Sai fora, Black & Z Aqui atrás São as carinhas do Freeza, ó Tá vendo? Aqui, ó Freeza normal Esse aqui Esse aqui é o outro Vou pegar esse aqui pra você ver Caramba Não Não precisa fazer isso Deixa eu vir pra cá Ó, tá vendo? Essa é a carinha do Freeza Só que ele não modifica O resto do Tipo, a mão e a cara Não modifica Fica a cara humana Tá vendo? Isso fica muito esquisito Aí se eu venho aqui, ó Você pode ver que tem Freeza 1, 2, 3 E Golden Freeza Vamos lá Freeza Ó Virei o Freeza, né? Você viu que a mão e a cara Não modificou A cor, pelo menos, dele E olha que capacete estranho, mano Deixa eu chegar aqui E mostrar pra vocês de perto Olha isso aqui Tá vendo? Eu não achei legal isso aqui Mas nem fui errando Se mudasse a cor Colocasse a cara dele Mais branca, tá ligado? Mais parecido com o Freeza mesmo Como, não sei se tem como Fazer isso no jogo Mas faria bem mais sentido Tá vendo? Mas assim Acho que não ficou legal não, mano Vamos aqui Eu vou dar um off Off Freeza 2 Ó, o Freeza 2 São as formas do Freeza Esse aqui é aquele lá Que ele tem um chifrinho Deixa eu mostrar aqui Ó Tá vendo? Cara, não tem sentido nenhum Parece dois cones De aniversário Tá ligado? Aquele negócio de aniversário Vamos dar um off aqui Ó, o Freeza 3 É aquele dele A primeira forma Tá ligado? Aquele cabeção Ó, pra você ver Olha aqui Eu só não achei Que ficou legal, mano Tá ligado? Pra trazer pra vocês Uma atualização assim Mas como eu já tinha Trazer a atualização Então já mostro pra vocês Esse aqui é o Freeza 3 Aí eu venho aqui E pego Essa carinha aqui, ó Essa carinha que você pode ver Já tá amarelo Já pintou minha cara de amarelo Que é a do gold Tá ligado? Eu vou dar um off aqui Off Aí eu vou dar uma chegada ali Que o cara pirou Ah, Super Sardin 10 Aí eu vou pegar Esse aqui dourado Tá ligado? Na mão E o negócio não mudou Eu vou chegar pra cá E vou dar Golden Freeza Golden Freeza Olha isso Tá ligado? Ficou amarelo A cabeça dele E o mesmo sentido Do primeiro ali Mas Cara, não parece, mano E eu não achei legal Ficou esquisito Não sei se é por causa Do Freeza também Ser meio esquisitão Tá ligado? Mas esse aqui ficou muito esquisito Ficou, ultrapassou Vamos dar um off aqui Eu quero tentar pegar Deixar esse aqui com o Osaru Que que você, como fica, mano? Deixa eu ver Vou dar Acho que é É SSJ Não Super Super Ssrjn Eip É assim? Não SSJ Eip Aí Agora não vai virar automático Não dá pra ver como fica aqui Ré Ei, minha cabeça ficou de lado Aí Cara Assim ficou legal, mano Eu sei que o Freeza nunca vai virar um Osaru Porque não faz sentido nenhum Mas olha que legal A roupinha Não fica igualzinho? Igualzinho Aí pega isso aqui, ó Pra fazer um sentido ainda Agora faz O tamanho dele Tá pequeno Pelo tamanho do Osaru aqui Já consigo passar por ali E dar a volta inteira? E aí? Não vai ouvir a mensagem do cara Ré Acho que deve ser pra isso Pra que serve isso aqui, mano Vamos correndo E o Tornei do Poder No outro mapa Pra quem lembrava Tinha um monte de personagens Aqui não tem ninguém Aqui é mais pra batalhar mesmo O jeitinho que tá aqui E eles espalharam Tiraram aquela montanha Tinha uma montanha também aqui Eu não consigo correr É mais que isso Calma aí Deixa eu soltar o Shift Ah, consigo É por causa da Sprite do lado O Shift ele tá correndo pra caramba também Ó o jeitinho Deixa eu visitar aqui Eu acho que não tem mais nenhuma novidade ali Tá ligado? Era mais o Freeza que veio adicionando Esse gogeta aí eu vi Porque veio na transação passada Na anterior Lançou ontem, eu acho Dia 29 Aí tem essa roupinha verde aqui também Tá vendo? Tem essa aqui do Supervisadinho 4 Que eu já tinha também Acho que essas duas Aí veio essa aqui Deixa eu pegar essa aqui Essa aqui Que é esquisitona Deixa eu tirar meu cabelo aqui De cara, mano Deixa eu ver de cara Se veio mais alguma Nossa, esse aqui Fica muito esquisito Olha isso Olha isso, galera Que isso, mano? Tá vibradão Aqui não Não Pegar um outro extinto mesmo Cadê? O Jiren O Jiren tá ali Do Jiren Fica legal também Colocar em cara Olha o jeitão dele Então ficou legal Pela minha cor aqui, né? Cadê? Esse aqui Cadê? Brawly Vibradão Agora é esse Esse J10 Esse J10 Olha o efeito, galera Modificaram efeito pra caramba também Olha o jeitão Cara, combinou demais Esse aqui Só não gostei Porque esse aqui é Brancão, brancão Tá ligado? Você perde um pouco A cara dele Você tem que abaixar Assim pra você ver O rosto do personagem Mas que fica da hora Fica da hora Off Jiren Jiren e Jiren Aqui Olha isso Se voar dá pra dar zoom? Acho que não Não dá Porque ele vai ficar sempre olhando pra frente Ou deitadão, tá ligado? Faltou só Ele adicionar o efeito De De partícula Na hora que voa, tá ligado? E aí fica doideira O do Jiren Eu acho que não tem nenhum aqui, mano Deixa eu ver Jiren É Jiren Mas acho que não tem Jiren aqui Deixa eu ver Kaioken Super Saiyajin Vegeta 4, 5 Lendário Omni Rainbow Lui Lui? Que que é Lui mesmo? Eu não lembro J10 Catastrophe Buu Super Buu Mad Buu É o que eu tinha que mostrar pra vocês Namek Super Saiyajin P Não sei Não tem o Jiren aqui E aqui se eu adicionar um Potara nele Potara Potara Doce Ré Virou um Jiren de brinquinho, galera Deixa eu ver aqui Aqui dá pra ver? Não Cara, o ruim é que a luz tá pra lá, ó Tá vendo? Então tem que ser sempre de lá pra cá É, aqui dá pra fazer, pô Deixa eu ver Ele devia ter parado de correr também, né? Agora sim, ó Ficou legal, mano Ó A cara destressada dele Sempre desse jeito O cara virou um Zaru aqui Pegou várias formas Olha o jeitão que ficou o corpo dele Não dá pra levantar ele na porrada aqui, não Deixa eu ver o outro Ah, esses Apple Apple Esses Blue, tá vendo? Os Zaru Acho que não ficou legal no jogo, não Cadê? Deixa eu ver se tem alguma aqui Essa do Goku aqui Deixa eu dar um off Tirar tudo aqui Godzinho Eu quero testar A Lui, eu acho que é vermelha, mano Deixa eu ver se eu lembro Lui Lui lendária? Nossa, Lui lendária, galera Eu era que eu tinha pegado do Brawl E eu não sabia disso aqui Pega essa roupinha aqui, ó E uma carinha lendária Cadê? Aqui Olha, mano Que legal ficou O Rick parece muito o Goku A Lui, né? Cabelo do Goku A cara do Brawl Mas olha isso Olha onde ficou Legal, mano Gostei Essas árvores aqui Olha a galera fazendo batalha ali Deixa eu ver É porque também Acho que o botão Combat Sumiu daqui, né? Só tem agora as outras Que é pra você Pegar ainda Pra ver como vai ficar O cara aqui, ó Não tem mais a Combat Tá vendo? Fica bem mais esquisita Pra você conseguir soltar os poderes na galera Ou se soltar só os poderes normais mesmo Do personagem Ah, passei no cabelo Mas galera Isso eu queria mostrar pra vocês Uma atualização que lançou Nosso Dragon Ball Transformation Assim que sair mais novidades Vocês viram modificando o mapa Ficou legal, mano Só que eu acho que ficou muito espaçoso Ficou grandão o mapa Sem muita coisa Colocaram mais árvores Esse negócio ali Curtiu, chequei o like Cantei o canal Até o próximo vídeo Obrigado